Música Vāsudeva, vādhil چாரீட்டை உள்ளு துரன் நாகத்துகையிறாம் பின்னே, சிக்குனின் நான் கொண்டு போவானா Vāsudeva, செய்யான் இந்த கொர்ச்சு ஜோலியுண்டு ஜோலி கிடையில் முத்தச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்ச்சு முத்தின் மரிந்து உட்கினம் o que você acha? é um engenho não há um engenho é um engenho é um engenho não há uma engenho a gente não tem um engenho vem não tem um engenho é um engenho é um engenho é um engenho até a próxima sim E aí você vai, se você vai vir. Agora, vamos lá. Vamos. Vamos ver, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Bom, isso é lindo. Ele se vê como um cara, uma primeira linha de uma máquina que você vê que o consumo está naрывo... Você nãoipasse, o pessoal vai ter que comer, não é? Você está prontando quase tudo no mundo... Você não tem que fazer essa questão de ter que vergonha. Você está prontando mais um cara para isso. Meu pai... Você não quer dizer que você fique na descrição. Ele vai me dar um cara por isso. Tudo bem, o pessoal? Você está tr Fantastico. Você é um cara que ataca para entrar aqui, eu não viro ir. O que é isso? Stop! O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos! 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 A gente vai lá! Vamos! 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 Eu Vamos! Vamos do que, filha! Vamos lá. Qu начала a gente. Vamos lá. Vamos lá. Okay, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Põe o meu. Es rồi, vamos lá. Vamos lá! Somos lá. Vamos lá! Vamos lá! Picasso ideando palco ponte inaugura chão comigo playam outror ponto pode frome e vamos vamos eu o v founders v redes p 500 hem mas רantá essentially lá Tchau, Tchau, Tchau. E aí, é isso aí, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.